Hum, hum, olha o que eu achei. Agora a gente não morre de fome, ó, a rosa é minha. Você tá com medo das crianças? Ah, dá aí, você prefere morrer de fome, Bruno? Depois, senhor, certinho, a gente vai repor tudo, tá? Fica tranquilo. Hum, até que não é tão ruim assim, falei. Não é ruim, não. É horroroso, Pati. Hum, eu gostei. Vem cá. Hum. Como é que foram suas férias lá em... Como é que é o nome mesmo? Carambolas. E nisso foi legal. Até porque eu tava morrendo por saudade dos meus pais. Mas depois começou o inferno, tudo de novo. Sem jeito. Naquela casa só quem me entende é minha mãe, sabe? Meu pai me perdoou, mas depois ele começou a chorar pedindo pra que eu voltasse a ser o que eu era antes. Quem não consegue entender que eu nunca fui a garotinha que ele sempre sonhou? E o seu noivo? Ex-noivo. Fiz as pazes com ele? Nada. Você acredita que aquele idiota do Heriberto fingiu que eu não me conhecia na frente de todo mundo? É. Como se não bastasse, ele bateu na minha janela de noite pedindo colo. Colo. E aí, você fez o quê? O que você acha que eu fiz, Bruno? A minha irmã escândalo, comecei a gritar que tinha um tarado invadido no meu quarto, dentro do meu pai já pegou a espingada, saiu correndo atrás dele. Tô falando sério. Olha, era pra ter deixado ele sentar um monte de chumbinho no traseiro daquele idiota. Colo. Colo ele vai pedir pras neguinhas e pras branquinhas dele. Você não existe, Patinha, sabia? O que você acha que eu ia fazer? Que eu ia deixar aquele cafajé e chantar no meu quarto? Não, Beto. Você mora, eu só dou com você mesmo. Pena que depois você se arrepende e me deixou na pior, né? Ô, Patinho, eu nunca quis te fazer sofrer, sabia? É, não queria. Não queria mais vezes. Eu fico muito mal por isso, de verdade. Parece, Bruno. Você sempre me fala as maiores grosserias e não tá nem aí se tá me magoando, não. Sabe o que eu acho? Que no fundo é isso mesmo que você pensa de mim. Que eu sou só uma piriguete, uma perdida, uma doida que só quer causar. Engraçado, porque te olhando assim, comendo essa papinha, você não parece em nada essa doida que só quer causar, sabia? Ah, não, é? Parece o quê? Pronto. Pode mandá-la, vem pra xaria. Parece uma moleca. Uma criança bagunceira. Uma menina linda. Me dá vontade de pegar e cuidar, sabia? Então pega e cuida. An old man turned 98, you are the lottery. Demorou? Demorou a corada? Corada, cara, daqui a pouco chega alguém que se veste. Graças a Deus. Tô doido, tô tomando um bar e trocar de roupa. Pra onde? Pra vai demorando? Demorando o quê? Pra você voltar a ser você, ó. pra carruagem, voltar a ser a abóbora e eu voltar a ser a Fatinha Borraneira de sempre. Para com isso, Fatinha. Tô falando sério, Bruno. Sei exatamente o que vai acontecer aqui. Você vai sair, vai fingir que não aconteceu nada entre a gente, vai conhecer uma nova garota, arranjar uma namorada certinha e sem sal e voltar a me tratar como era antes. Me chamar de vadia, falar que eu não presto, esse tipo de coisa que você adora fazer comigo. Acertei? Se dessa vez for diferente... Tá bom. Se eu disser que eu quero ficar com você. Peraí, eu acho que entendi errado. Você pode soliturar, por favor? Maria de Fátima dos Prazeres. Você quer namorar comigo? Você pode estar sonhando. Bruno, repete, eu acho que eu não entendi, vai. Maria de Fátima dos Prazeres. Você quer ser minha namorada? Eu quero ser sua namorada. Porque eu mais quero. Fatinha! Ai, gente! Mas que pouca vergonha é essa? Vocês dormiram aqui, é isso? Eles comeram toda a papinha dos bebês. Não, não, dona Filó, a gente vai repor tudo. Eu posso explicar, tá? É porque a gente se distraiu, sabe? Ah, agora mudou de nome, né? Sei. Então, dona Filó, é que o pessoal foi saindo da creche ontem e a gente ficou trancado aqui. E aí a gente tentou gritar, mas o som da festa dava alto e não deu. Entende? Ai, gato, pula essa parte chata. Dona Filó, eu tenho uma novidade incrível pra te contar. Que novidade. Ele acabou de me pedir em namoro. Jura? Aí, se deu bem, hein, amiga? Ai, eu com o morenão desse em casa. Me ajuda, papai do céu. Ai, meu Deus do céu, tira esse olho gordo, tá? Esse daqui já tem dona. Meu namorado, né? Que lindo.